Música Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí pra vocês e hoje nós estamos com o episódio 7 das bases das operações E hoje eu trago aqui pra vocês a base Toca Aqui Essa base aqui, nós fizemos uma estratégia, tanto que eu coloquei ali Fuzuka, vou explicar no Zap Então eu mandei esta imagem aqui pro pessoal no Zap e falei, quem se habilita? Aí o Milton se habilitou em estar atacando ela E foi bacana porque conseguimos finalizar ela com um ataque Então vamos dar uma olhadinha aqui na base? Primeiro ataque praticamente já foi dele aqui Ele foi com 163% de energia, 30% de condição de Zuka e 67% de condição de dano Então vamos dar uma olhadinha nela Olha só galera, então aqui normalmente a gente sabe como que essa base aqui vem Às vezes aqui onde está a metralhadora vem um lança-chamas Ou vem um lança-foguete E onde está esse morteiro aqui, ele vem o choque ali naquele local Ou às vezes onde está esse lança-chamas aqui embaixo, ele também vem um choque Então dependendo da situação que tem o nível dos jogadores, vem a dificuldade No caso dessa aqui, ela não veio com nenhuma energia pra você estar coletando neste campo aqui Veio com dois choques Mas daí olhamos como eu mostrei na imagem anterior pra vocês Que ela tinha uma área onde ela poderia estar sendo atacada Então só era o cuidado de estar subindo com a tropa com a fumaça E vamos dar uma olhadinha aqui como que foi no ataque aqui Que foi o Milton que realizou Então ele já foi soltando aqui as Zucas Você pode ver que ele já está agrupando elas Na hora que elas começam a subir aqui, ele joga o sinalizador e joga a fumaça Com isso elas já vão passando aqui pelas armas Vão passando também aqui pelos geradores Olha só, então ele vai subindo aqui com calma Tranquilamente Aqui nós sabemos que tem o LF que tem alcance aqui em cima também E ele já puxou ali pra cima as Zucas Os LF já deram uma mexida aqui Já pensando, vou acertar, né? Não conseguiu Com isso aqui ele já foi arrumando as Zucas Pra elas não ultrapassarem a linha ali também Pra não acertar as minas de choque Jogou o paralisador ali, o choque Pra paralisar Jogou algumas criaturas Pra tirar o foco do choque Que estava em cima aqui Das Zucas Mas como ele foi com um dano bem alto Ele conseguiu aí estar tirando todo o escudo Então vamos dar uma acelerada aqui Olha só, ele conseguiu tirar todo o escudo Ele jogou mais ali a energia de vida, né? E com isso ele conseguiu estar finalizando com um ataque Então segue a dica aí pra vocês Que mesmo que venha com LF aqui em cima Ou que venha com choque No primeiro ataque faz a limpeza desses dois aqui Dessas duas armas ou uma arma E com isso faz esse tipo de ataque Se tiver espaço E dá pra ser finalizada Foi show de bola o ataque que ele fez Foi muito bacana E com isso aí Dá pra fazer com um ataque só Se for desta forma Se não tiver mais nenhuma arma Lê em cima Pra estar atrapalhando Beleza, galera? Então essa é a dica de hoje Um abraço a todos E BOOM!